Ei, Zé Fernandes vai soltar um gado ligeiro, corre e não pisa em barroca Tem uma vaca corredeira, que é ruim de sair da toca Corre valendo dois mil e o nome dela é fofoca Alô minha vaquerama de todo o nosso norte e nordeste Estamos passando por aqui para reforçar o convite Lá nesse dia 27, na fazenda Juazeiro, em Poço Redondo do Sergipe Grande pegue de boi no mato, na organização do nosso amigo Zé Fernando É o filho do Juazeiro E eles convidam todos vocês para participar dessa grande pegue de boi no mato Na décima sexta pegue de boi no mato E lá são 30 boi para a vaqueira, vamos pegar 26 boi de 400, 3 boi de mil e a vaca fofoca valendo dois mil reais E é mais ou menos assim, galera boa Forró com Zé Filho, Luizinho e outras atrações Vai ser mais ou menos assim Peneira e chapéu de bão